Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro hypadíssimo que eu finalmente criei coragem pra ler, que é Trono de Vidro, que é um livro que muita gente gosta, mas muita gente não gosta também. É um livro assim, bem divisor de opiniões e quem gosta, gosta muito desse livro. Eu acho que ele tem um grande fandom, assim. Esse livro é o primeiro volume de uma das séries mais famosas de livros e também uma das séries mais famosas da Sarah J. Maes, que é uma autora bem conhecida por esse tipo de livro, de fantasia, e toda vez eu acho que ela escreve série, eu acho que ela nunca escreveu um livro único, não sei. Mas então eu vou falar aqui pra vocês sobre o que é o livro, se vocês ainda não souberem, né, que eu acho bem difícil, e sobre as minhas impressões também em relação ao livro, sobre o que eu achei e qual foi o meu veredito. Então o livro vai contar a história de uma garota de 18 anos que se chama Celina. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, se é Celina, se é Selena, mas eu comecei a falar Celina, eu vou falar Celina até o fim, tá? Então essa garota de apenas 18 anos é mais conhecida como a maior assassina de Adderland. Porque aqui a gente vai ter todo um universo fictício, né, e um universo fantasioso e tudo mais. Então nós temos várias cidades, digamos assim, ou não sei se são cidades, são países, eu ainda não entendi muito bem como funciona a geografia desse livro aqui. Mas eu sei que Adderland tem mais lugares ali como, acho que Terrassen, ou acho que é assim que se pronuncia, me desculpa se eu estiver pronunciando errado, como vários outros lugares ali, todos esses lugares ficam em Erileia, ou Erilia. E Erileia, pelo que parece, é meio que como se fosse um continente ali, ou então um país, não sei. Então eu vou falar que Adderland é uma cidade, tá? Então Adderland é uma cidade que fica nessa localização de Erileia, assim como outros lugares ali, outras cidades também. E nessa cidade, ou nesse país de Adderland, enfim, existe um rei que é um rei muito tirano, um rei que não mede esforços para conquistar mais e mais lugares e ter mais e mais poder. A gente vê ali que ele é uma pessoa muito cruel, ele é um rei muito cruel, e ele quer cada vez mais conquistar mais territórios, ele quer ser como se fosse realmente um rei soberano de toda Erileia. Então aqui, já no começo do livro, a gente vê que a nossa protagonista está presa numa das minas de sal que existem ali. O que a gente consegue perceber, existem várias regiões com essas minas, ou algum campo de trabalho forçado, e aí as pessoas que cometem crimes, né? No caso da Celina, ela realmente matou pessoas, ela realmente é uma assassina. Mas a gente vê que não são só assassinos, ou só pessoas que cometem crimes, que vão parar nessas minas de sal. E esses lugares são completamente desumanos, eles não alimentam direito os prisioneiros, eles não têm higiene, eles não tomam banho, eles vivem em situações, assim, muito precárias mesmo. Então a Celina está vivendo nessas minas de sal há um ano, sendo que, geralmente, as pessoas não vivem tanto tempo, assim, nessas minas, porque, além de toda essa situação, né? De passarem fome, de viverem em condições precárias, elas também apanham muito, né? As pessoas batem nelas, enfim, podem até realmente matar elas. Então acaba sendo meio que impressionante que ela esteja viva há um ano. E um belo dia, ela acaba recebendo uma visita inesperada do príncipe, o príncipe Dorian, que é o filho do rei de Adran. Ele e o capitão da guarda, que também é um dos personagens desse livro, que é o Cole, os dois juntos vão lá visitar a Celina para fazer uma proposta para ela. Existe uma competição ali chamada o campeão do rei, que acontece com uma certa frequência, e para essa competição, algumas pessoas importantes ali da corte, assim como alguns lordes, ou até mesmo tem um cara que é o braço direito do rei, a gente começa a entender mais ou menos o que ele faz ali. O príncipe também é uma dessas pessoas que escolhe uma pessoa. Então cada uma dessas pessoas da corte escolhe um campeão para entrar ali num duelo, tipo uma competição, em que eles vão passar por vários testes e várias provas, até realmente chegar num duelo, realmente num confronto ali, corpo a corpo, com armas e tudo mais. E aí a pessoa que sair vitoriosa desse confronto vai ser o campeão do rei, que é nada mais nada menos do que ser o assassino do rei. Então logo que esse campeão vence, ele assina um contrato com o rei, e nesse contrato ele vai ter que matar qualquer pessoa que o rei ordenar, qualquer um. Se o rei ordenar que ele tem que matar qualquer pessoa, ele tem que ir lá e matar, senão é ele quem morre. E depois que acaba esse contrato de quatro anos, a pessoa ganha tão esperada liberdade. Todas essas pessoas que a corte arruma como campeões, são pessoas criminosas, ou que são assassinos, ou são ladrões, geralmente são pessoas sem escrúpulos, sem princípios, que já estão presas e já não têm a liberdade. Acaba sendo uma proposta muito tentadora pra essas pessoas, e provavelmente quase todo mundo que tem essa proposta acaba aceitando. A Selina odeia o rei com todas as forças dela, ela odeia tudo o que envolve o reino de Adderland. A gente vai conhecendo um pouco da história dela e sabendo como aconteceu no passado, como ela se tornou essa assassina. A gente não tem muitos detalhes, mas dá pra visualizar bem ali como aconteceu. E a gente vai entendendo também o porquê ela odeia tanto esse rei, o que ele fez com ela, o que ele fez com a cidade dela. Mas como ela tá sofrendo muito nessas minas de sal, e ela sabe que ela não vai conseguir sobreviver mais por muito tempo ali, e ela acaba aceitando a proposta, porque ela não tinha muita escolha. Ela não conseguiria fugir dessas minas de sal, e se ela ficasse mais tempo lá, ela morreria. Então ela aceita e vai participar dessa competição. Então a partir daí a história vai se desenvolvendo, a gente vai conhecendo mais sobre a Selina e mais sobre os personagens. Ela vai pro castelo, né, pra ficar ali com eles, pra treinar e pra fazer todas as provas. E eu já vou adiantar qual é a minha opinião. Eu gostei. E gostei muito. Eu gostei tanto ao ponto de querer ler os outros livros, e agora eu não sei o que eu vou fazer pra ler eles, porque eu não tenho mais nenhum aqui. Mas eu acho que é até melhor, assim, sabe, ir lendo devagar, pra não acabar tão rápido a série. A Selina é uma personagem que eu gostei muito. Eu gostei desse protagonismo feminino, sabe, de uma guerreira, uma assassina, né, que seja. A gente vai vendo que ela não é uma pessoa ruim, né, obviamente, ela cometeu os erros dela ali, mas ela é uma vítima de... como muitas outras pessoas ali do reino de Adderland. E aí também tem toda essa construção desse ambiente de Erileia, sabe, a gente vai conhecendo, basicamente ali mais Adderland e a parte do castelo, mas a gente já fica com gostinho pra saber como é que é os outros territórios, sabe, tanto que nos próximos livros eu quero muito que explore mais essas partes, como eu acho que vai fazer. E os outros personagens que são apresentados também são bem legais, são bem cativantes, assim. Tem uns que a gente gosta mais do que outros, né, com certeza. Também tem a parte do romance, e tem muita tensão sexual nesse livro, que a gente fica meio assim, hum, sabe, esse negócio de flerte, assim, uma coisa bem legalzinha, assim. É uma coisa, assim, bem clichê, bem clichê mesmo. E eu acho que esse livro foi escrito em 2013, se eu não me engano, eu dei uma pesquisadinha, e ele realmente tem a cara de 2013, sabe? Quando você começa a ler esse livro, você vê que, tipo, não é uma coisa muito inovadora, digamos assim. Mas como nem tudo são flores, é lógico que eu também tenho os meus pontos negativos pra falar. Primeiramente, eu queria começar falando da escrita, que não é uma escrita ruim, mas no começo ela me incomodou bastante. Na verdade, ela me incomodou no começo e no final do livro, porque ali na parte do meio, até que, acho que como a história tava fluindo mais, né, e eu tava bem envolvida com tudo, com os personagens, com a história, eu não comecei a prestar muita atenção na escrita. Mas no começo eu notei que a Sarah J. Maes escreve de uma forma bem pobrinha, assim, sabe? É uma escrita, assim, bem... Parece que falta vocabulário. E toda vez que ela ia falar de algum personagem, ela começava a repetir muito o nome desse personagem, e eu comecei a ficar um pouco irritada no começo. Ela ficou, Celina fez não sei o quê, Celina falou não sei o quê, Celina nananana. E aí eu fiquei tipo, ai, tá bom, gente, indique a Celina, sabe? Não precisa ficar repetindo o nome dela toda hora. Ou então ela usava a expressão assassina. E aí eu ficava tipo, nossa, beleza, eu entendi que ela é uma assassina, mas eu não sei, me incomodou um pouco. Ficou tipo, ai, a assassina vestiu não sei o quê, e eu fiquei tipo, pois no meio do livro eu já comecei a não me dar conta sobre isso, não sei se isso aconteceu com mais frequência ou menos frequência, porque eu não reparei. Mas aí no final do livro, tinha umas frases, assim, umas falas que eu ficava sem entender nada. Tem uma frase quase no finalzinho do livro que ela fala, Celina se sentiu leve e pesada ao mesmo tempo. E eu fiquei, que porra é essa? Como que uma pessoa se sente leve e pesada ao mesmo tempo? Gente, eu realmente não entendi. Eu não entendi o que ela tava querendo dizer com isso, sabe? Tinha várias coisas, assim, sabe? Várias dessas frases, assim, tipo, ai, foi rápido e devagar ao mesmo tempo. E eu confesso que fiquei meio sem entender o que aconteceu aí nessas frases dela. Mas eu dei meio que uma pesquisada depois que eu acabei o livro e eu vi que a escrita dela vai melhorar ali pelo terceiro ou quarto livro. E acho que não é uma coisa, assim, também que afeta tanto pra mim. Foi só a primeira impressão mesmo e no final foi um pouco estranho. Tem outra coisa aqui, que pra mim, ai, pra mim é muito pesaroso que tenha, sabe? Que é o tal do triângulo amoroso. Gente, ai, eu não gosto de triângulo amoroso, sabe? Não é o tipo de romance que eu goste. Porque tem dois personagens aqui que ficam babando pela Celina, né? Como sempre, sempre tem. Nesses livros, a mocinha sempre, ela arrebenta os corações de todos os cavaleiros ali. Você fica meio assim, tipo, você não sabe pra quem torcer, sabe? Porque, tipo, de alguma forma ou outra você pode se decepcionar. Porque eu tava gostando dela com um personagem. Com um carinha aqui. E ai, eu comecei até a chifar os dois, sabe? Mas ai, depois, como eu sou muito curiosa, eu fui dar uma pesquisadinha e já vi que eu vou me decepcionar. Eu até entenderia se fosse só um flerte, sabe? Se ela começasse a flertar com bastante gente e tudo mais. Mas quando começa a envolver sentimento, fico meio, sabe, como? Como que uma pessoa pode estar apaixonada por dois caras ao mesmo tempo? Tipo, quando envolve amor, sabe? E não sei. Pra mim, já começa a perder um pouco a graça com isso daí. Então, eu tô tentando não ligar muito pro romance. Tô tentando ligar mais pela evolução mesmo dos personagens, que eu espero que tenha uma evolução. Também pela ambientação, que eu tô muito curiosa pra saber como vão ser os outros lugares, né? Os outros reinos. Eu acredito que existem vários reinos aqui. E também tô muito curiosa, pra conhecer a magia. Porque aqui nesse primeiro livro, a gente não tem muito disso, né? A gente não vê como funciona a magia ali. Porque a magia foi banida, né? O rei baniu. Ninguém pode usar magia. Tanto que muitos criminosos que estão lá, cumprindo pena, eles realmente só foram presos por serem suspeitos de usar magia. Todos esses seres fantasiosos, né? Fadas e tudo mais, a gente ainda não conhece, porque ainda não foi apresentado aqui. E eles acham que esses seres estão até extintos, né? Eles acham que o rei acabou matando todos esses seres mágicos e acabou não restando nenhum. E aí a gente começa a entender que esses seres mágicos provavelmente estejam escondidos, né? Por causa do domínio do rei, né? Pra se proteger e tudo mais. E eu tô muito curiosa pra saber mais sobre eles e saber sobre a magia e saber sobre todo esse universo de Trono de Vidro. Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não esquece de deixar um like, deixar um comentário aí também. Fala pra mim se vocês já leram, se vocês leram e gostaram ou não gostaram ou se vocês têm curiosidade de ler. Só não me deem spoilers, por favor. Se inscreve no canal se não for inscrito e um beijo e até o próximo vídeo.